E aí, Gelo, vamos fazer o que hoje? Hoje nós vamos trabalhar com exposição, nós vamos trabalhar com atualização, nós vamos trabalhar com Yves. Eu vou expor ela, o quadro onde eu trago tretas e casos reais de youtubers gringos, ou influenciadores, ou subcelebridades. O que você quiser dizer sobre pessoas da gringa, e aqui temos um canal de opinião, tá? Nós nos posicionamos e falamos nossa opinião sobre os casos que adentram nesta maravilhosa internet. Ah, isso? Terminou o sunar? Achei incrível. Olha, recebemos um comentário que eu achei incrível, que eu queria trazer e compartilhar com todos. Da Carol Omela. Carol Omela? Omela. Omela. Deve ser Omela. Jean, sei que devo ser bem fora da média de idade dos seus seguidores. Vou fazer 40 anos, socorro. O Jean também. Eu não vou fazer 40 anos, tá? Calma, diminua, daqui a pouco eu vou fazer. Que preconceito é esse com a idade? Não, o que importa é que tá com a idade? Exato, lógico. A cabeça. Eu não tenho problema nenhum com a idade, mas eu ainda não cheguei nos 40, estou no caminho. Mas preciso te parabenizar e agradecer por todas as noites de risadas e entretenimento que você me proporciona nos teus vídeos. Nunca fui seguir ninguém no YouTube, mas a pandemia me mudou um pouco, mudou um pouco as coisas. Acabei vendo muito, não me xinga, Felipe Neto em um vídeo. E ele deu crédito para o Luba TV e fui ver quem era. Nesse dia, tudo mudou. Ou seja, Felipe Neto caiu no Luba, que caiu em mim. E é a única pessoa que ela acompanha. Amigo, olha só, você não está fora da curva não, porque não tem idade para curva, tá? Qualquer idade é idade e é isso, entendeu? Inclusive, eu quero saber de vocês que estão assistindo aí. Primeiro, um beijo. Um beijo para ela. Como é o nome dela? Carol Mela. Carol Mela, um beijo, ó. Para vocês verem, gente. Beijo, e-mail, 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 e-mail. Comendam a idade de vocês para a gente ter uma média aí da idade das pessoas. Você tem mais idade que a Carol, menos idade que a Carol, é bem mais novo que a gente, conta aí que eu quero saber, que eu estou aí no caminho, Carol, daqui a pouco eu chego. Não, e a gente lê tudo, né? Eu, por exemplo, eu adoro ficar lendo vocês dão dicas de Yves também. Fala de fulano, fala de ciclano, a gente está sempre olhando ali também. Inclusive, o caso de hoje é um caso que vocês pediram atualização e falaram, Jean, queremos o caso aqui, o que está acontecendo com essa influenciadora? E vocês pedem, a gente obedece. Então, para tudo agora Que vocês já comentaram a idade de vocês aqui, né Que eu tenho certeza pra gente poder depois ver a idade de vocês Eu vou comentando as idades aí pra ver se eu fico chocado ou não Já deixa o like nesse vídeo, porque o like, gente O like me motiva muito a trazer mais ives aqui no canal E faz o YouTube recomendar os meus vídeos Então se você quer ajudar o meu trabalho, você só precisa parar e dar um like Gosta do que você faz, Gio? Então só deixa um likezinho que já me ajuda muito Se puder se inscrever também, perfeito E me seguir no canal de cortes Que eu tenho quase gameplays diários lá no canal de cortes Cortes hoje é um look e eu faço lives na roxinha E pode me seguir também nas redes sociais Arroba Jean Luca no Instagram E o Jean Luca no TikTok, Twitter, todo o resto Que eu também tô sempre lá fazendo stories, enfim, babado Eu vi que você voltou pro Snapchat também, né Só pra usar os filtros Ah, então eu não tô postando no Snapchat Não, o conteúdo lá não estamos, mas eu uso os filtros e jogo no Instagram A gente tá fazendo assim E qual é o caso de hoje? O caso de hoje é da sósia da Ariana Grande Paige Nima Eu já trouxe um vídeo completo sobre ela, inclusive vou deixar o link aqui no card Pra quem quiser assistir, mas se você não quer assistir O vídeo completo anterior, eu vou fazer aqui Uma retrospectiva pra gente chegar até onde está a situação de Paige Nima agora A sósia de Ariana Grande Poderia ser um vídeo tranquilo, onde estamos falando de uma pessoa que gosta de se inspirar Em uma pessoa que gosta ou é parecida É, mas o buraco aqui é um pouquinho mais embaixo Eu tô amando o desfecho dos Yves Trazer a finalização, as histórias Eu quero cada vez mais Porque olha o verso fechando lá atrás, entendeu E aí abre a história e a história finaliza Exatamente Eu quero saber se vocês estão gostando, gente Comenta aqui também se vocês estão gostando dessas atualizações de Yves E novos Yves também, fica uma vontade pra comentar aqui Mas vamos lá pro caso da Paige Nima Se você não conhece, vamos pra uma retrospectiva rápida Há uns tempos atrás, uma garota começou a ficar muito famosa nas redes sociais Essa garota se chamava Paige Nima E por que ela começou a ficar muito famosa? Basicamente, a galera começou a comentar que ela era extremamente parecida com a Ariana Grande E de fato, ela realmente é muito parecida com a Ariana Grande Fisicamente falando, né Inclusive as pessoas passavam no feed do TikTok os vídeos E achavam que eram vídeos da Ariana Grande tão parecidas que elas são O problema é que a Paige Nima acabou se envolvendo em várias polêmicas E a fanbase da Ariana Grande ficou um pouco assim, preocupada com a Paige Nima E também preocupada com a Ariana Grande Obrigado Ah tá, deu uma engasgada ali Eu não entendi o barulho, não sei o que ela engasga Vamos lá, no seu tempo, o engasgo a gente tem que botar pra fora, isso Obrigado, viu? Nada, querido, fica à vontade Muitos fãs acabaram parando de dar atenção pra Paige Nima Porque estavam achando que ela estava fazendo um pouco tóxico E desde então a Paige Nima já sumiu e voltou da internet algumas vezes aí Se inspirando e fazendo imitações da Ariana Grande Como que ela surgiu na internet? A Paige Nima começou a bombar os vídeos dela lá no ano de 2019 Mais especificamente na plataforma de vídeos curtos TikTok Por lá ela começou a crescer e ganhar milhões de seguidores e atingir uma fanbase enorme Muitos eram seguidores e fãs da Ariana Grande e outras pessoas começaram a se interessar pelo conteúdo dela de uma maneira geral Só que quando você ganha muita visibilidade muito rápido Vem muitas pessoas que amam e admiram o seu trabalho E vem muita gente também que começa a ter um pouquinho de ranço de você E as críticas que ela recebia era porque ela copiava e imitava o estilo da Ariana Grande E ela estava tentando induzir as pessoas a realmente confundirem as duas ali na plataforma E as pessoas começaram a achar isso meio bizarro e meio tóxico Tipo, olha, tudo bem você se inspirar e gostar de alguém Mas você não precisa ser a pessoa e nem tentar enganar as pessoas Era esse argumento que muitas pessoas da fanbase da Ariana Grande tinham E outras pessoas que também acabavam caindo ali no conteúdo dela Esse mercado de sósia tá crescendo bastante, né? Você não vê a sósia ali trabalhando aí Quando ela não pode fazer o que a gente chama no audiovisual de boneco, né? Fazer o boneco das pessoas Isso é uma realidade Tem muita gente que faz... A gente tem sósia da Demi Lovato aqui no Brasil A gente tem sósia de Selena Gomez A gente tem várias sósias Só que essas pessoas elas produzem conteúdos inspirados nessas celebridades Mas elas também mostram bastante da personalidade delas E elas não viram só uma cópia de outra pessoa E a grande crítica que estavam fazendo sobre a Paige Neiman É que ela parecia que tinha virado uma Xerox da Ariana Grande E não uma imitadora E apesar das polêmicas das pessoas falando mal e outras pessoas falando bem A gente sabe que na internet polêmica gira e movimenta E faz a roda girar e o povo clicar E os vídeos estavam dando muito certo Ela tinha vídeos com mais de meio milhão de visualizações E não só de visualizações Mas ela chegou a ganhar meio milhão de seguidores em um único mês Então gente, isso é realmente um fenômeno Meio milhão de seguidores é muita gente Ainda mais em um mês A partir disso então, dessas polêmicas Ela acabou virando um dos assuntos mais comentados do Twitter E isso fez com que ainda mais pessoas conseguissem chegar até o conteúdo dela E fazer ela crescer ainda mais Tanto é que ela chegou a 10 milhões de seguidores Por conta das pessoas estarem, enfim, falando sobre ela E fomentando se ela merecia ou não a fama que ela tinha Mas o mais engraçado de tudo É que ela não fazia nada além de imitar a Ariana Grande Tudo que ela fazia era imitar vídeos, imitar falas Enfim, cantar algumas músicas, né Dublar algumas músicas Sempre muito parecida com a Ariana Grande Então não era um conteúdo propriamente original Apesar de que era o que ela estava se propondo a fazer Não estamos aqui pra, enfim, criticar conteúdo e ser régua de nada Mas ela basicamente imitava a Ariana Grande, ponto Até que a própria Ariana acabou caindo num vídeo da Paige E esse vídeo era o quê? Era um vídeo onde a Paige, ela dublava a personagem da Ariana em Victorios E muita gente sabe que a Ariana já passou por algumas questões Em relação ao trabalho dela com Victorios De muita gente confundir a personagem com ela Isso era uma coisa que, de certo modo, incomodava ela E ela resolveu comentar sobre esse vídeo Eu fico me perguntando por que a voz de gato no diálogo Eu tenho certeza que ela é um amor Mas é muito bizarro ver pessoas misturando os dois mundos Ela estava falando sobre as pessoas misturarem quem era a Ariana Com quem era a personagem dela em Victorios E é muito importante a gente mencionar, gente Que assim, eu fico me colocando no lugar da Ariana Grande Se tivesse uma pessoa exatamente me copiando E tentando ser eu em algum lugar Eu acho que eu ficaria incomodado com isso E eu acho que principalmente Que é o que eu conversei com a fã base da Ariana no Twitter Enfim, eu procurei alguns fãs dela Que me informaram que também tinha uma preocupação genuína da Ariana Em essa fã e essa imitadora dela Tá perdendo a própria personalidade E sendo só uma xerox dela Então ela falava Cara, eu quero que ela tenha a personalidade dela Eu quero que ela mostre o que ela é capaz de fazer E não só sendo uma versão minha E isso é realmente meio bizarro, gente Você sentir que tem uma pessoa sendo você Sendo que não é você, sabe? Eu acho que existe uma diferença muito simples Entre admiração e inspiração E você tentar ser outra pessoa E enganar as pessoas de certo modo Você acha que ela tava enganando? Muita gente confundia Muita gente achava que era a própria Ariana Grande passando É que eu vejo muito isso como Eu vejo como um trabalho Eu entendo que deve ser difícil, assim, né? Pra outra pessoa Pela visibilidade que ela tava tomando Tipo, 10 milhões É muita gente, né? Mas eu vejo isso tudo mais como um trabalho mesmo, sabe? Como se fosse uma imitadora mesmo Uma imitadora, é E aí ela, tipo assim, entrou de cabeça no personagem Mas como é que a Ariana consegue provar isso que ela tava fazendo Na vida dela real, sabe? Às vezes é só uma coisa de câmera Às vezes é só uma coisa online, né? Não sei, tô trazendo... Uma outra vertente É, eu quero saber a opinião de vocês Acham que tinha alguma coisa de mais? Não tinha? O fato é que a Ariana Grande tava com uma preocupação com ela Como fã dela perder a personalidade dela E também incomodada com o fato dela misturar esses dois universos aí Até porque a Ariana sempre deixa claro que ela é uma pessoa E a personagem que ela interpretou era outra A Ariana, ela apagou esse tweet logo depois dela postar Muita gente fala que ela apagou justamente pra menina não tomar hate Porque ela sentia que isso podia levar algum tipo de energia errada pra menina E a Ariana realmente, todo mundo sabe que é uma pessoa preocupada aí Em como as notícias chegam Então ela apagou esse tweet Mas ela sempre demonstrou que ela não gostava muito Quando as pessoas misturavam esses universos A personagem dela com ela Até porque ela sempre deixou claro De que a personalidade da personagem dela em Victorious Era completamente diferente de quem ela é na vida real E isso é muito comum As pessoas costumam confundir vida real com personagem Isso também até é chato pra quem interpreta, eu acho E mesmo da preocupação da Ariana de ter apagado o tweet E falar que ela queria que a menina mostrasse quem ela realmente era Que ela queria ver a personalidade pra ela não se apagar A fanbase, parte da fanbase da Ariana Grande E outras fanbases também Começaram a atacar Paige Neiman De que maneira? Falando que nem a Ariana gosta de você Tinha comentários como esse aqui, ó Acorda garota, Ariana odeia você O que você mais quer? A sua atuação é nojenta Amo como as pessoas ficam defendendo ela E dizendo que nós somos só haters Mas eu ouvi dizer que nem a Ariana gosta de você Sendo que assim, gente Isso é pessoas fomentando ódio contra pessoas Porque em nenhum momento a Ariana Grande disse que não gostava da Paige Ela simplesmente não gostava que misturassem esses dois mundos E não gostava que as pessoas apagassem sua própria personalidade Em função de uma admiração ou qualquer coisa do tipo Só que algumas outras pessoas enxergaram isso como uma espécie de crítica da própria Ariana Essa história toda, esse hate todo que a Paige Neiman tava sofrendo Ocasionou em mais visualizações E ainda mais visibilidade pra ela O que fez ela começar a ser chamada pra dar entrevista em portais E a comentar aí sobre toda essa atenção que ela tava recebendo Segundo a própria Paige Neiman, a Ariana chegou a mandar uma DM pra ela Isso foi uma coisa que a Paige falou Então a própria Ariana tava dizendo que olha, você é linda do seu jeito, da sua maneira Dando a entender ali que ela não precisava ser literalmente uma Charlotte dela Mas que tudo bem, ela produzia os vídeos A Ariana não tava ali criticando ela em nenhum momento Só que aí começou outras especulações Por quê? Porque a Paige disse que a Ariana mandou uma DM pra ela Mas aí as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas Muitos fãs da Ariana acharam que isso foi uma estratégia da Paige De falar que a Ariana tinha mandado uma DM pra ela Mas que na verdade a Ariana não tinha dito é nada Seria uma maneira dela paziguar ali a fanbase da Ariana Pra as pessoas entenderem e respeitarem o trabalho dela Só que a Ariana nos stories dela postou o seguinte recado Que muita gente aí entendeu como um shade pra Paige E até pra outras pessoas que imitavam ela Abre aspas E foi aí que ficou mais claro que a Ariana Ela não gosta de simplesmente ser resumida a um rabo de cavalo A uma voz fininha e a casaco gigante Que era o que a maioria das pessoas fazia pra poder imitar ela E eu fico pensando que de certo modo isso realmente deve ser complicado Você sentir que tão limitando a sua personalidade a três itens ou três coisas que você faz Mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma maneira das pessoas se sentirem próximas e imitarem dela É uma situação realmente bem confusa gente Mas é que as coisas mudaram completamente de curso Em vez das pessoas continuarem atacando a Paige e criticando a Paige Parece que o caminho começou a ser inverso As pessoas começaram a criticar e atacar a Ariana Grande Gente a vida é uma roda gigante né O povo se atacando de um lado pro E o pior de tudo é que no final das contas era uma simples coisa de que Era só uma fazer o seu trabalho Uma tava de boa ali também vivendo a vida O ponto era só não misturar dois mundos Enfim gente uma confusão As pessoas começaram a atacar a Ariana Falando que era muito triste ela ter feito uma fã Se sentir daquele jeito Se sentir mal com o que ela tava fazendo E tudo mais Eu sou a única Arionator que acha que a Ariana não deveria ter dito aquilo nos stories Eu vi a reação da Paige pro que ela disse E isso realmente a machucou Ela é um ser humano e tem sentimentos Eu amo a Ariana até a morte Mas eu também tenho uma opinião A Paige ela chegou a fazer uma live onde ela falava que ela tava bem chateada Com o que a Ariana tinha postado Enfim Tava uma novela Outros comentários como esse aqui Eu amo a Ariana Mas ela foi muito bruta Basicamente perturbando tanto a Paige Tipo por que isso te incomoda tanto E é o que eu acho gente Ao mesmo tempo que eu consigo entender o lado da Paige como fã De querer de certo modo fazer uma certa homenagem Pra uma pessoa que você gosta Você se caracterizar E enfim Atingir a fã base da pessoa Eu também entendo a Ariana Grande Sentir que as pessoas Simplesmente imitam ela Colocando um rabo de cavalo E fazendo uma risadinha sabe É muito complicado as pessoas te limitarem por isso Então eu consigo entender os dois lados O que eu não consigo entender é essa revolta das pessoas xingarem Tanto a Paige quanto a Ariana Sendo que as duas estão só vivendo o rolê delas Mas agora vamos pra parte mais doida de toda essa história Que é a atualização aí do caso Ninguém sabe ao certo como a Paige começou aí na internet Como ela começou a imitar a Ariana Grande Mas existem aí vários rumores sobre isso na internet O primeiro rumor que surgiu aí Lembrando gente isso é um rumor tá É um comentário de uma pessoa que se dizia irmã da Paige Segundo o post que essa pessoa fez Ela disse que os pais eles controlavam a Paige E faziam ela imitar a Ariana Grande Porque sabiam que isso podia dar algum dinheiro e algum lucro Então era meio que como se os próprios pais Fivessem obrigando a filha a ser essa imitação aí da Ariana Grande Se é verdade ou não Não tem como ter certeza É um rumor aí que começaram a falar E que começou a se espalhar Mas logo ele também foi abafado Só que o mais bizarro de tudo isso Que é realmente o porquê A gente trouxe esse vídeo todo aqui E trouxe essa explicação sobre a Paige Neiman É, ela simplesmente sumiu das redes sociais E ninguém viu mais nenhum conteúdo dela Onde tá a Paige Neiman? O que aconteceu com a Paige Neiman afinal das contas? Acontece que ela deletou a maioria dos vídeos dela Do TikTok E ela deu uma sumida realmente das redes Foi aí que as pessoas começaram a ficar preocupadas E se questionando se tinha acontecido alguma coisa com ela Se ela realmente ainda tava até viva Chegaram teorias de que ela tinha morrido Só que aí ela voltou Como se nada tivesse acontecido E o mais bizarro de tudo É que ela voltou novamente Imitando a Ariana Grande E o primeiro post foi imitando as fotos de casamento da Ariana Além disso, ela começou a fazer as mesmas tatuagens da Ariana Grande E copiou até o novo estilo de cabelo da cantora Começou também a imitar cenas de clipes Pra parecer que realmente era ela ali nos bastidores A própria Ariana E aí pra mim isso começa a ficar um pouquinho perturbador Porque você começar a copiar as tatuagens de uma pessoa Eu já acho que já começa a ir pra uma linha Onde você literalmente quer ser a pessoa E não tá prestando uma homenagem E isso eu acho um pouco preocupante Porque aquela grande preocupação que a Ariana falou lá no começo Que era da menina tá perdendo a própria personalidade E ser simplesmente um robô ou uma cópia E depois disso E de novamente as pessoas começarem a criticar ela Ela sumiu de novo Sumiu por mais seis meses E durante esse período de seis meses Ninguém teve nenhuma notícia dela E mais uma vez teorias pipocando de que ela morreu Enfim Até quando ela tava sumida ela virava notícia As pessoas da internet elas estavam torcendo Pra que esse tempo que ela tivesse ficado fora da internet Ela tivesse conseguido refletir Que na verdade ela poderia ser incrível e linda do jeito dela Como a própria Ariana tinha dito pra ela na inbox De acordo com o que a Paige falou Então ela podia voltar Ela podia estar parecida com a Ariana Fazer alguns conteúdos Mas era legal também ela mostrar um pouco da personalidade dela Não copiar tatuagem Não ser Ariana né O problema é que sim gente Ela voltou em março desse ano E adivinha como ela voltou Se alguém conseguir adivinhar como ela voltou Eu dou um prêmio pra vocês Comenta aqui Eu acho que ela voltou imitando a Ariana Será que ela voltou imitando a Ariana? Qual é o meu prêmio? Será que foi isso? Você não sabe Ué eu tenho certeza Seu prêmio é o Soquete Pronto Ah obrigado Ela voltou imitando a Ariana E não só voltou imitando a Ariana Como ela lançou um merch Que são camisas e roupas né Vendendo ali como soza da Ariana Então ela começou a monetizar também Em cima ali da Ariana E de ser uma soza da Ariana O que pra mim começa a ficar um pouco absurdo Porque é literalmente você lucrar E vender produtos Usando a imagem de uma pessoa Que não te deu uma autorização Eu já acho um pouco complicado Na verdade a imagem é dela É tipo Você tá vendendo produtos licenciados Mas é muito confuso É uma linha muito tênue Mas você entende que é louco? É louco A Ariana não pode falar nada É a cara dela Mas a cara dela é a cara da Ariana Então tipo Meu Deus Mas ela continua postando esses vídeos E continua fazendo as imitações da Ariana Grande Mas parece que a galera Meio que já deu uma saturada E falou Tá Paige A gente já entendeu Que você é muito parecida com a Ariana Grande A gente já entendeu Que você tá querendo fazer dinheiro Com a Ariana Grande A galera começou a já pegar Um pouco de ranço dela Por toda essa história Ela ainda tem um perfil Com muitas visualizações Com milhares de visualizações Mas a maioria dos comentários Do perfil dela São comentários negativos Falando pra ela começar A viver a vida dela E parar de ser obcecada Com a Ariana Grande Pelo amor de Deus Paige Só seja você Porque você não entende Deus Você continua vivendo Como se você fosse ela Três anos depois E você ainda está nessa Enfim gente Ao que parece E o que tá muito claro É que a Paige Com essas indas e vindas dela Na internet Tudo também Acredito que pra dar uma causada E dar uma polemizada Ela já percebeu Que isso traz visualização Engajamento E mais ainda Dinheiro E ela tá aí usando E vendendo produtos E se apropriando da imagem De certa maneira Da Ariana Grande Mas a Ariana Meio que não tem muito argumento Porque no final das contas É a imagem dela Que parece a imagem da Ariana Grande E é uma grande confusão Mas eu quero saber A opinião de vocês Vocês acham que o que a Paige faz Não tem nada de mais? Vocês acham que realmente A galera tacou um hate nela Desnecessário? Ou vocês acham que tudo bem Ela fazer o rolê dela Que não tem nada de mais? Eu conversei com vários fãs E procurei alguns fã clubes Da Ariana Grande E eles me explicaram Que realmente A preocupação da Ariana É com essa perda De identidade Da Paige Eu não ia curtir Particularmente Se acontecesse comigo Uma pessoa sendo uma cópia minha Eu acho que deve ser muito chato Uma pessoa fazer suas tatuagens Fazer seu estilo de cabelo Enfim E tal jeito que você fala Eu acho que isso é um pouco perturbador Faz a gente até sentir Que a gente tá perdendo A nossa própria identidade Mas enfim Isso é só a minha opinião Mas eu quero saber a de vocês Quem vocês acham que tá certa? Vocês acham que tem uma guerra? Vocês acham que cada uma pode existir Ali na sua própria vida? Que não tem nada de mais? Que ninguém tá fazendo nada errado? Enfim Comenta aqui Esse foi um vídeo só pra atualizar O caso de vocês Sobre os sumidos e saí da Paige Que vocês pediram Ai ela sumiu O que aconteceu? Enfim Ela já voltou Ela tá produzindo os conteúdos E ela tá vendendo esses merchs aí Como sósia da Ariana Grande Mas eu deixo aqui Nas caixas de comentários Pra vocês darem a opinião de vocês É isso Muito obrigada Pra quem assistiu o vídeo até aqui Um super beijo pra vocês Até o próximo Eve E tchau